Gente, eu vou fazer o exercício de hoje, vai ser de queima de calorias, são 8 minutos em casa, vamos ver gente, exercícios em casa, 8 minutos e bora lá. Aquecimento. Aquecimento. Um, descansa, 5, 4, 3, 2, 1, bote mesmo. Pode ir mais devagar, né? Ou e aí e aí e e e e e e 5, 4, 3, 2, 1 Próximo exercício Próximo exercício Se inscreve no meu canal, dá um like, compartilha, tá bom? Aqui, canal Joseli Silva, blog família, tá bom? Gente, obrigada! Então foi esse os exercícios de hoje Então aqui tem bastante dicas de receita Compras de supermercado Tem de tudo, um pouco, tá bom?